Música, convidados e muito bom humor, está entrando no ar o talk show da sua quinta, The Night Muito boa noite pessoal, é, como vocês viram, o meu colega de trabalho, ele não costuma se atrasar Pessoal, ele sempre chega antes, hoje ele se atrasou, eu não sei o que acontece com o Casca Justo hoje, um programa sério, um programa cultural, onde a gente vai trazer muita informação também O Casca se atrasou, e agora minha produção, sem música, The Night não é The Night Será que o Casca está chegando, não está chegando Vamos esperar, vamos começar o nosso programa, daqui a pouco ele chega Então muito boa noite a você que está nos assistindo, pelo Facebook, pelo Youtube também Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, para ficar por dentro de tudo Vocês já perceberam né, eu estou enrolando, esperando o Casca chegar Porque a produção já me avisou que ele está chegando no elevador Cadê o Casca pessoal? Na hora né Casca, chegou na hora né Boa noite Vini, seja bem vindo ao seu programa Como assim? E eu também tenho que ser bem vindo ao seu programa Primeiro me explica o que aconteceu hoje, Casca, se está muito frio, não, o que aconteceu Não brigou, brigou com a mulher em casa Primeiro deixa eu recuperar Como assim? Cara, subir isso aqui com medo É verdade, o pessoal não sabe, o Casca deve ter subido de escada, porque o elevador demora um pouco às vezes né Na verdade cara, assim ó, às vezes eu preciso vir de ônibus né Como assim Casca? Claro, não é fácil né Gaúcho, a gente vê, às vezes tem que vir de ônibus, tem que se virar né Mas por que de ônibus Casca, não tem carro Ah, o carro fica com a mulher né Que quem manda tem prioridade do carro, eu vim de ônibus, por isso que me atrasei Desculpem todos vocês aí, mas é culpa da Unisul Eu não acredito Casca, você não tem um carro então Não, eu tenho, mas é, quer dizer, quem usa é a minha mulher, eu se foi Mas você precisa de um carro, eu acho que você precisa Cara, eu posso resolver esse problema pra ti? Tu vai comprar um carro pra mim? Não é bem assim Tu vende com sócio? Não é bem assim Mas eu tenho contato pessoal, vocês me perdoem Mas eu tenho que ligar aqui pra um contato, meu amigo Fábio Deixa eu ligar pro Fábio aqui Ele é motorista de ônibus? Não Só um pouquinho, só um pouquinho Fala Fábio, tudo bem? Fábio, seguinte Eu sei que tu tem a carro certo aí E tu tem uns produtos bem especiais Num preço também bem bom Porque cara, não dá mais Hoje um programa sério, um programa legal Onde a gente vai apresentar o Casca chega atrasado E me diz que veio de ônibus Não existe mais chegar de ônibus Fábio, sobe o elevador aí Vem pra cá Que eu quero conversar contigo aqui no ao vivo Agora Consegue vir aí, Fábio? Consegue? Tá bom, Fábio Chega aí, chega aí Vamos esperar aí Que o Fábio já vai chegar, Casca E aí eu vou te mostrar, Casca Já tô até meio baralhando aqui E aí tu tem que dizer pra ele Que tem que ser um carro pra músico, hein? Porque tu sabe que Músico na pandemia, cara Um ano sem tocar Tem que ser um carro barbado, hein? Exatamente, exatamente Mais barbada que mulher de circo Deixa eu ver Minha produção tá dizendo aí Que o Fábio já tá chegando Pode chegar, Fábio Pode entrar aí Fala, Fábio Tudo bem? Dale, Fábio Aê Casca, eu acredito que você já conhece Tenho certeza que tu conhece o Fábio Da carro certo Eu vi em algum lugar Eu não lembro onde Mas o Fábio é meu amigo de infância Olha aí, Casca Então, cara Aí que tá o problema Fábio O Casca me chegou atrasado No programa de hoje Cara, te liguei Eu sei que tu também subiu na corrida aí Porque o Casca não tem carro, meu Pra vir pro Benight Isso não pode acontecer, né, Fábio? E tá atrasando o programa ainda Tá atrasando o programa Isso não pode mais acontecer Tu tem alguma barbada pro Casca? Não, pensei numa solução assim, ó, Casca Um carro pro dia a dia Pra ti Tá aí econômico Hoje, Vini Nós estamos com três palhos no pátio, tá? Um 2006 Um 2008 E um 2011 Então, Casca, é só tu vir na loja e escolher Só o ano e a cor do carro Meu chapéu E tá resolvido o problema E o Vini vai lá e paga É, Vini O que tu acha? Econômico, né? Isso aí Manutenção barata Manutenção barata Na carro certo, pessoal Tá lá no pátio Então tem três palhos Um 2006 2008 E 2011 Não, tinha três Tinha três Um é pro Casca já Isso aí Um é pro Casca E, cara, como é que tá? Os preços? Tá legal? Hoje, assim, Vini Hoje viemos com duas promoções pra ti, né? Nós vamos deixar disponível aí Uma semana Até o próximo Be Night, tá? Perfeito Eu não sei se o pessoal pode passar No caso Eu separei as promoções Tá lá, tá lá Temos aí uma Captur 1.6 Intense, né? 2018 Ela tá de R$ 77.900 Por R$ 75.900 R$ 2.000 de desconto aí, pessoal Gostei Ela é uma caminhonete de seis velocidades O câmbio automático Tá a 33 mil quilômetros Revisões na autorizada, tá? O teto em black piano Start-stop Ela tem o modo de condução dela econômico também Então é fantástico Um SUV muito completo, tá, Vini? Esse eu já vi Eu acho que tá pro perfil da Camila A Camila vai gostar A gente vai disponível Se ela não pegar Fica disponível durante a semana Fica disponível Até a quinta-feira que vem, pessoal Então olha só É R$ 2.000 de desconto Então aproveitem, pessoal Uma grande aí A Captur 1.6 aí Tá saindo por R$ 75.900 Isso aí Beleza Tem alguma outra? Temos mais um Corolla cheio Esse carro aí Opa, esse é carrão, né? 2.0 2011, tá? Ele é um carro de R$ 50.900 por R$ 49.900 Temos R$ 1.000 de desconto, né? Vini? É um carro com volante multifuncional Bancos em couro, né? Ele tem ar digital, né? E aquele padrão Toyota, né? Um carro conhecido mundialmente, né? Fábio, sabe o único problema desse Corolla? É o do mecânico Porque nunca vai, né? Ah, é isso aí Ele é um carro Nunca troca peça, né? Nunca nada, né? É isso aí Qual, caso? Um é meu O teu tá reservado já É o palho, você compensa, né? É isso aí Fica com o palhozinho lá Que tem três palhos no pátio também É isso aí E esses dois carros, então Fábio, só recorda aí Quais são os valores dele Lá na nossa câmera aí Isso aí Para o pessoal de casa saber Até semana que vem, Fábio Isso aí Pessoal, então Temos essa Captur 1.6 Intense, tá? É uma 2018 De R$ 77.900 por R$ 75.900 São R$ 2.000 de desconto, tá? R$ 33.000 quilômetros Revisões na autorizada, tá, pessoal? É impecável Praticamente nova essa SUV, tá? E o Corolla 2.0 cheio, tá? Um 2011 de R$ 50.900 por R$ 49.900 R$ 1.000 de desconto, Vini Uma semana para visitar nós E levar o carro Como é que o pessoal faz Para achar carro certo, Fábio? A gente está aqui ao lado da Conecta, né? Plastina de Araújo 639, né? Pertinho dos bombeiros aqui, né? Isso, isso aí Conhecer a loja, o nosso estoque Conhecer eu, o meu sócio Que é o meu irmão, o Gustavo, também, né? Aliás, vou mandar um abraço para o Gustavo, né? Um abração para o Gustavo também Ele ficou com preguiça de vir aqui hoje Ele estava de pantufa De pantufa, né? E pijama E, Fábio, qual que é o telefone Se o pessoal quer dar uma ligadinha lá? É o 2121-6001 Aí tem os nossos WhatsApp, né? Perfeito Não vou lembrar do número do Gustavo Não, mas tranquilo Mas tranquilo Então o pessoal No telefone fixo Depois pede o WhatsApp Como é que é o telefone fixo? 2121-6001 Então 2121-6001 Está fácil, já está decorado É isso aí Quer garantir o Corolla? É só uma semaninha, hein? Com esse desconto E a Captur também Então aproveita Que tem os descontos Barbada Só para essa semana, né? Isso mesmo Só vir na carro certo automóveis A gente gosta sempre de frisar Que a gente trabalha Com muita transparência, tá? Veículos de qualidade Revisados E na carro certo A gente tem o carro certo Para entregar para vocês E para realizar o sonho de vocês Ah, e tem café lá para tomar também? Tem café também Então vamos lá Que eu estou cansado É isso aí Meu editor Vai para o comercial aí Porque eu preciso tomar um café Vamos lá Então Carro certo Carro certo Para você E a qualidade que você merece Fábio, muito obrigado Obrigado, Vini E o pessoal aproveita Essa grande promoção aí Fábio, brigadão Obrigado a vocês aí Valeu Vamos para um breve intervalo Que o Casca já vai negociar aí O palio dele É tempo de cuidar e ser cuidado E para um bom diagnóstico Você precisa contar com a experiência E eficiência da multi-exames E para seu conforto Com horário agendado Vamos até você Laboratório multi-exames Oferecendo sempre o melhor Na confiança, farmácia e manipulação Você encontra seus principais produtos Perfumaria, medicamentos Acessórios infantis e manipulação Em frente à Praça da Bandeira Confiança, farmácia e manipulação Qualidade que você merece Laís Frigo Odontologia Trabalha com alta tecnologia Do sistema de alinhadores Invisalign Transparente, confortável e removível Conta também com a clínica Serodonto Com a parceria no escaneamento com Aitero Um sorriso bonito pode mudar tudo Prepare-se para a mudança Laís Frigo Odontologia O afeto entre as pessoas permanece As demonstrações de carinho são essenciais Viva hoje Encante hoje Sinta hoje Jack Store Facilitando para você Carro Certo Automóveis Veículos multimarcas seminovos Que garantem a beleza, conforto e a sua segurança Carro Certo Automóveis A qualidade que você merece Situado no centro de Nova Prata Carro Certo Automóveis A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região Oferecendo materiais de qualidade Para os profissionais da área da saúde Casa do Doutor Qualidade e facilidade a favor da saúde A Casa do Doutor Bejim Desde 1986 A loja para toda a família A Oriplanta Há 25 anos no mercado de mudas Mantém a qualidade E a excelência em sua produção Trazendo em sua história A valorização e a realização Ao ver o crescimento de quem busca Por seus produtos Oriplanta Oriplanta Garantindo o sucesso De quem vive da terra O restaurante da Mari Oferece cardápios especiais e saborosos Para o seu dia a dia No centro de Nova Bassano Com todo o conforto e acessibilidade Para te receber Restaurante da Mari Muito boa noite Está entrando no ar O talk show da Conecta Mais TV Sejam todos muito bem-vindos ao Benight Eu me chamo Vinícius Daniel Bedim E ao lado de Cassiano Agostini Estaremos apresentando um programa Hoje sim De muita cultura E não tem nenhuma brincadeira nisso É muita cultura mesmo Pessoal E Casca Eu estou para te dizer O nosso programa O Benight Está se tornando Um dos maiores programas Culturais da televisão brasileira Será? Boa noite Casca Tudo bem com você? Boa noite Vini Agora estou tranquilo Mais descansado Tomei um chá de melissa Muito bem Agora estou tranquilo Consegui até Durante a viagem Vindo para cá de ônibus Consegui até Modificar a nossa vinheta Eu vi Gostei Eu acho que você precisa Agora com o carro novo Né Casca Pensar em mais vinhetas Pensar em uma letra Será que o pessoal de casa Não tem ninguém que quer Quer colocar uma letra Nessa nossa música De entrada Seria legal Tem um amigo meu Que dizia o seguinte Eu acho que tu devia De repente Até arriscar ser músico Tu tem alguma coisa De talento Muito bem Muito bem Tudo bem Casca Está tranquilo? Tudo bem Tudo bem Muito boa noite Para vocês que estão em casa Nos acompanhando Mais uma noite Mais um programa histórico Né Com certeza Mais um programa Cultural Trigésimo segundo Casca Trigésimo segundo Aliás falando em cultural Histórico Vini Nós precisamos mandar um abraço Para o nosso amigo Geraldo Farini Para a família Farina Com certeza Casca A gente precisa falar Do seu Geraldo Farina Que no programa passado Casca Até vou te dizer Que foi uma falha minha até Eu esqueci de comentar Esqueci de perguntar Também era tanto assunto Né Casca A gente conversou Sobre tanta coisa Autor aí De sete livros Está fazendo outros E o seu Geraldo Pessoal Ele participou Do documentário Que está disponível Na Netflix Chamado Legado Italiano E pasmem pessoal A gente teve a informação Aí que ganhou o prêmio No Festival de Cinema De Trento Na categoria Melhor documentário Ficou interessado pessoal O filme Legado Italiano É muito fácil de encontrar Porque está disponível No Netflix Tá bom pessoal Então esse filme É sensacional Retratando aí Toda a cultura Aqui italiana E é claro Falando muito Sobre o vinho Então o seu Geraldo Que esteve aqui A gente acabou Esquecendo de comentar Desse documentário Que está disponível Na Netflix Mas é incrível Né Casca Nós esquecemos Do documentário Mas não do seu Geraldo É isso aí Seu Geraldo Fazendo sucesso Nas telinhas agora também E atingiu o auge Aqui sentando No sofazinho do Benat Opa com certeza É isso aí Antes de apresentar A nossa convidada De hoje pessoal Eu quero falar com você Que nos assiste Pelo canal 8 Da Adil TV Muito obrigado Por assinar a Adil TV E na Adil TV Se você colocar No canal 8 Você acompanha Toda a programação Da Conecta Mais TV Que é imperdível De manhã Tem uma programação Incrível Depois de noite Todas as noites Pessoal tem um programa Ao vivo Que você assiste De segunda a quinta-feira Tem programas ao vivo Que você vai gostar De assistir E na quinta-feira A partir das 9 horas da noite Você assiste o Benat Esse que é o talk show Da Conecta Mais A programação está imperdível Né Casca? Olha eu sempre digo Porque tem muita Gente assistindo a Conecta De outros lugares Quando os nossos convidados Vêm aqui Tem gente assistindo Até no Japão Bolívia, Colômbia Enfim É verdade Então assista A programação da Conecta Do dia inteiro Que temos programação Para todos os As faixas detalhes E todos os gostos Com certeza Todos os gostos É que nem festa de capela Tem para todos os gostos É isso mesmo É isso mesmo Vamos conhecer A nossa convidada de hoje Cascar? Opa, vamos lá Vamos lá A nossa convidada de hoje Pessoal é ela A professora A Mestra em História A Especialista em História e Cultura Afro-Brasileira Autora de três livros Com vocês A ativista Chaline de Souza Muito boa noite Chaline Tudo bem com você? Tudo bem Obrigada pelo convite Mais uma vez aqui Agora no turno da noite Falando um pouquinho Sobre essa minha jornada Legal A gente fica muito feliz Grato por você estar aqui Muito obrigado Por estar aqui junto com a gente E falar um pouquinho Da nossa cultura E é claro Falar um pouquinho Da sua vida também Geralmente o pessoal Te chama para falar Da cultura e tudo mais Mas hoje Principalmente nesse primeiro bloco A gente vai descobrir Quem é Chaline de Souza Né pessoal Então vamos descobrir Opa, essa pergunta aí É do Ana Bolas Essa pergunta Nós não podemos fazer Essa é do Ana Bolas Sempre tem, né Vamos começar de novo Tá, Gustavo Valeu, Gustavo Pratos Vamos começar de novo É isso aí Chaline, me conta Um pouquinho da sua vida A gente descobriu Olhando aí O seu histórico Sabe que aqui A gente faz uma pesquisa Bem aprofundada E aos 16 anos Você se tornou Professora de música O que isso influenciou Na vida da Chaline Souza Depois disso? Eu acho que Influenciou Diretamente Foi meu primeiro contato Com a docência Né Em dar aulas Eu comecei Aqui na Orquestra De Sobre de Nova Prata A ter aulas Quando eu tinha 9 Para 10 anos E com 16 O Marlon Que é o atual maestro Me convidou Para ajudar A dar aula Para as crianças menores Né E aí Então Eu aceitei Né Vamos fazer uma experiência Eu ia uma vez por semana E ali eu comecei Ter um gosto Pela docência Em ter contato Com crianças Já fazia o curso normal Na época E aí comecei a A entrar nesse mundo Da música Que legal Que legal E também Chaline Eu gostaria de saber Depois o pessoal Que não está te conhecendo Está te conhecendo agora Né Tem muita gente Que já te conhece Mas o pessoal Que não conhece A Chaline de Souza Cursou a faculdade de história Né E como assim Que decidiu Cursar a faculdade de história Era um desejo Uma meta de vida Algo que você planejou Durante a sua infância Ah, eu quero Estar na carreira de história Ou como é que Como é que foi Esse início Na sua carreira Na história Então A história Ela foi Um achado Que na verdade Não era um planejamento Eu tinha um planejamento De ir para uma universidade Eu fui a primeira Da família Dos dois lados A entrar Na universidade Eu ainda não tinha Terminado o curso normal Eu estava indo para o estágio Né E aí Eu me inscrevi Pelo ProUni E na época Então Eu tinha passado Em letras Só que letras Era 50% E na época Eu não tinha como Pagar 50% E ia até Passo Fundo Para Para fazer Essa graduação Passando Uns dias Veio A segunda Chamada E eu tinha colocado Como segunda opção A história E aí Eu consegui Uma bolsa 100% E na universidade Passa o fundo Então Todo mundo Mexeu Na escola E falou Não Tu vai E aí Deu certo E no início Eu pensava Eu só queria um curso Que não tivesse matemática E aí Quando eu entrei lá Eu vi que Fora das exatas Fora Nossa Longe E aí Quando eu comecei As primeiras disciplinas Eu vi que Aquilo Fazia sentido E eu me inscrevi Coloquei como segunda opção Porque eu tive um professor Estagiário O Roberto Hoje Meu chefe O vice-diretor Lá da escola Que me deu uma aula E nessa aula Ele veio Da metade do ano E essa aula Foi sobre escravidão E ele me falou Como Ensinava pra nós Como os escravos E aquilo tocou muito E ele me trouxe informações Que eu não lembrava De ter estudado Na escola Talvez eu não prestei atenção Mas no ensino médio Eu prestei atenção E eu vi que aquilo Me tocava muito Então Coloquei como segunda opção Consegui a bolsa 100% Aí eu entrei Nessa graduação E eu vi que Era ali Você apaixonou Me apaixonei Que legal Charlene E com 23 anos Muito nova Uma história muito rápida Também com 23 anos Você passou a lecionar Conta pra nós A gente sabe Como são as salas de aula Qual foi a maior dificuldade No seu início Como professora Eu acho que A maior dificuldade Na verdade É a desvalorização Que tem com o professor Que tem com as professoras No Brasil em geral E que não tem esse Suporte De educação De professor De apoiar As nossas causas Mas eu acredito Que no meu início Como professora Porque eu comecei Dando aula de música Nas escolas Aqui em Nova Prata Então Muitos que me conhecem Foram meus alunos Quando eu lecionei música Fazia oficinas Na verdade Porque eu não tenho Graduação Especialização em música Então eu fazia oficinas Mas ali Eu vi que era o meu lugar No início eu tinha receio Não sabia se eu ia continuar Lecionando Mas ali eu vi que era O meu lugar E quando eu terminei A graduação E aí apareceu Essa oportunidade Que eu tenho um contrato Já fazia alguns anos Em Nova Prata Em professora de história Eu vi que era isso Então eu larguei a música E fiquei só na história E Shalini Agora uma dúvida Bem pessoal mesmo Como que você Surgiu essa oportunidade Da música Para ser professora Foi algo que Que surgiu na sua vida Que você foi em busca Foi atrás Porque você já Tinha essa Esse viés Para a docência Ou não Foi algum pedido Algo que aconteceu E você começou A fazer essas oficinas Foi pedido Porque Porque eu Eu sempre fui Você era tímida É Para falar não Para tocar Eu sou muito tímida Tanto que Quando o Casca Me fez o convívio Falei Acho que não Nem tenho mais o sax Mas eu Eu sempre gostei De estar por trás Na hora da música Então eu gostava De ver os meus alunos Tocando Eu tinha muito pavor De fazer solo De tocar sozinha Fiz alguns Fiz apresentações Solo Mas não era aquilo Eu gostava de ensinar Mas foi o convite Do Marlon Pela necessidade Que estava tendo Aqui em Nova Prata E quando começou Eu comecei a lecionar Música Com os meus 16 anos Nas escolas também Foi incluído Uma lei Que era Que tinha que ser Incluso A música Nas artes Na escola E aí Na época A administração De Nova Prata Na área da educação Me convidou E pediu Se eu poderia Fazer Como eu já lecionava No museu Onde no subsolo Tem as aulas ali Eu aceitei o convite E fui Então eu fiquei Vários anos Dando essas aulas De música A convite Que incrível Que incrível Casca Estou esperando A sua voz Alguma pergunta Sabe que Eu tenho sempre As minhas perguntas Fora do cabide Com certeza E é o que a gente gosta O pessoal de casa Concorda comigo Mas na verdade Eu fiquei com uma dúvida Agora Não é nem uma dúvida Mas é uma pergunta Interessante Tu como professora De história E isso é uma visão Minha Pelo menos Que não entendo Muita coisa De história Mas vamos lá Na sala de aula Muitos alunos Se interessam Por exemplo Por história americana Por segunda guerra mundial Por primeira guerra mundial Por enfim Qualquer história Do velho oeste americano Enfim E quando a gente fala Sobre história brasileira Parece que é sempre Eu estou falando Pelo interesse dos alunos Parece que é sempre Uma coisa desvalorizada Desclassificada Uma coisa mais Um andar abaixo Não chama atenção Ou eles não se interessam Sempre valorizando Outras culturas Exato Então assim Tudo que dá na TV É mais legal Tem essa noção também Na sala de aula? Tem Tem muito disso E na verdade O que acontece Acontece muito no Brasil É que Até o ensino de história Valorizava muito As outras culturas E não tanto a nossa É recente Esse foco No ensino No ensino fundamental No médio De colocar bastante Brasil ali Claro que a gente faz relações Mas hoje em dia O ensino da história Ele é muito Do micro Para depois o macro Então quando a gente Ou o global Quando eu ensino Por exemplo Segunda guerra mundial O que eu tento focar Na sala de aula É trazer O que a segunda guerra mundial Refletiu no Brasil O que a segunda guerra mundial Refletiu Nos colonos Aqui da nossa região Que alguns se alistaram Foram para a guerra Então tem que fazer isso Porque até quando A gente coloca em sala de aula Essa aproximação do aluno A realidade de uma história Quando fala em primeira Segunda guerra mundial O exemplo Eles conseguem se sentir mais Fazendo parte E ver que seu avô Bisavô Trisavô Se alistou Fez parte Faz mais sentido E se grava mais E se valoriza mais A história do país Porque é estranho Né Vini Às vezes Pelo menos Quando eu estudei Tinha-se Por exemplo Quarenta páginas Sobre a história mundial E duas Três Sobre a história brasileira Parecia que era tão pequena E pior ainda Eu não estou falando Nem de Brasil Rio Grande do Sul Não tinha nada É verdade É a parte histórica Por exemplo O que ocasionou Como tu bem falaste agora A segunda guerra O que trouxe de prejuízo Para o Rio Grande do Sul Não para o Brasil Isso era dificílimo De encontrar Perfeito E tantas culturas Dentro do Brasil Que a gente possui A gente fala da gaúcha Porque a gente vive aqui Mas tantas outras Que poderiam ser mais estudadas Eu acredito Eu acredito que agora Está tendo um enfoque maior No Brasil Até os livros Estão trazendo muito isso Quando fala De histórias Até do Brasil Mas trazendo Por exemplo A presença da mulher A presença do negro A presença De outros povos Que antes eram tidos Como os outros Que não estavam incluídos No livro Então agora Está buscando Se falar disso mesmo Mudou bastante Bacana E Shalina A gente está conversando A Shalina É mestra em história E além disso Ela é especialista Em história E cultura afro-brasileira O que mais te encanta Nessa nossa cultura Shalina Tem algo que mais te encanta Claro Que tem muita coisa Mas tem algo assim Que te encanta Que às vezes Você olhando Você diz Nossa Como esse povo Enfrentou tudo isso Como esse povo Fez para passar tudo isso E sair por cima Digamos assim Algo que assim Te encanta Ou algo que mexe contigo Que às vezes Que você está estudando Para poder passar Para os seus alunos Algo que você Que toca realmente O seu coração O que mais toca Nessa história Tem muita coisa Eu acredito Tem muita coisa Na verdade Esse meu interesse Nessa área Da história De história e cultura afro Diz sobre mim Então Muito Vários historiadores Vão para a área Que mexe com o seu coração Por mais que a gente Tenta ser Acadêmico Na hora de escrever Neutro Neutro Historiador Não é neutro A gente A gente Se posiciona Mas a gente Sempre vai Para um lado Que está Nossas origens Eu acredito Muito nisso E quando Eu comecei Por exemplo Na graduação A ter que estudar A história Da minha cidade E aí eu pego Os livros Eu começo A ler o livro Para fazer Os conteúdos Ou planejar A aula Eu comecei a ver Que não tinha Essa história aqui Tinha Eu sabia Porque a minha família Fazia parte De uma história Aqui na cidade E não está no livro Não se fala Não se fala disso Não se fala desse povo Não se dá uma voz Uma vez Para esse povo Que também fez parte Antes mesmo Da colonização italiana Europeia Aqui no Brasil Com certeza Português Português sim Mas as outras Foram depois Mas E eu queria Fazer isso Eu sempre Desde que eu entrei Na graduação Eu sempre tive Esse foco De escrever Sobre O que Os outros O que não É falado Na história Então Essa é a minha É a minha história Então quando eu estudo Cultura afro Eu estou falando Dos meus bisavós Eu estou falando Dos meus trisavós Que não tem Uma história contada Num livro Então E eu não tenho Ainda como escrever Porque não se tem documentos Foi tudo queimado Foi tudo apagado O que eu tenho É relatos orais Então o meu foco Sempre foi esse Contar a história De quem eles Não queriam contar Que bacana E tenho certeza Que quando é feito assim É feito muito mais Com o coração também Com certeza É totalmente Tem a parte da razão Do racional Do que colocar De como colocar Mas muito esse lado De deixar algo Para as futuras gerações Para os meus Que vão vir depois Da nossa família Da nossa história Do que a gente é Porque quando a gente Não sabe De onde a gente veio A gente não consegue Se encontrar Porque a gente Não sabe quem é Então quando a gente Estuda História e cultura Afro-brasileira A gente está estudando O nosso passado A gente está estudando A escravidão As consequências Da escravidão O embranquecimento De uma cultura Então a gente Estuda muita coisa E a gente acaba Se encontrando Acho que faz parte disso Porque eu queria Me encontrar Então eu busquei Na história Essa busca Que legal Que legal Charine E além de tudo isso Que a gente comentou A gente já vai Para o breve intervalo Quando o programa É bom Ele passa muito rápido A gente já sabe disso A nossa audiência Já sabe disso também Mas Charine Você também Além de tudo isso Que a gente já comentou Eu sei que você É apaixonada por oráculos Espiritualidade Como surgiu essa paixão Também E depois a gente vai Falar dos livros Da Charine Então você que está Assistindo com a gente Fica por aí Porque o programa Está muito especial hoje Como surgiu essa paixão Também aí Charine Então os oráculos Essa Porque eu sempre gostei De estudar religiões E crenças E antes mesmo De entrar na graduação Isso sempre foi o meu foco Até nos trabalhinhos de escola Eu sempre ia para esse lado Estudar religião Estudar crenças E aí Quando eu No início da graduação Não sabia o que eu ia pesquisar Não sabia Eu tive esse contato Com o Tarot E aí eu vi que ali Eu poderia buscar Um outro lado Charine Que sempre existiu Mas esse lado Ligado ao espiritual A intuição Ao poder feminino Ligado com o Tarot Então Eu sou várias Dentro de uma só Legal Legal Muito bacana E a gente vai conhecer Essas várias Charines Aqui no Benight Mas para isso Você tem que ficar aqui Agora a gente vai escutar A voz maravilhosa dele Cassiano Casca Agostini Atrasado Com você Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Jacarezinho Avião Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o desvoador Tira essa escada daí Nessa escada Pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico De manhã O Restaurante da Mari Oferece cardápios especiais E saborosos Para o seu dia a dia No centro de Nova Bassano Com todo o conforto E acessibilidade Para te receber Restaurante da Mari Carro Certo Automóveis Veículos multimarcas seminovos Que garantem a beleza Conforto E a sua segurança Carro Certo Automóveis A qualidade que você merece Situado no centro de Nova Prata Carro Certo Automóveis É tempo de cuidar e ser cuidado E para um bom diagnóstico Você precisa contar com a experiência E eficiência da Multi Exames E para seu conforto Com horário agendado Vamos até você Laboratório Multi Exames Oferecendo sempre o melhor O afeto entre as pessoas permanece As demonstrações de carinho São essenciais Viva hoje Encante hoje Sinta hoje Jack Store Facilitando para você Viva hoje Bejim, desde 1986, a loja para toda a família. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos. Perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira, Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. A Oro e Planta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção. Trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oro e Planta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. A Casa do Doutor chega à Nova Prata e região, oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor. Qualidade e facilidade a favor da saúde. Laís Frigo Odontologia Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a Clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com Aitero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia Ei, ei, estamos aí pro que deve vir. Ei, ei, estamos aí pro que deve vir. Afim de saber a verdadeira verdade Nós estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Nós estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos aí e estamos aqui com o Benight Você que está acompanhando o Benight Esse Benight está sendo muito especial A gente está aqui com a Charline de Souza E ela está conversando com a gente sobre a sua vida E agora a gente vai falar um pouquinho mais da nossa cultura Tá bom, pessoal? Antes disso, é claro que eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Restaurante da Mari No centro de Nova Bassana Aquela comida deliciosa que só a Mari sabe fazer Restaurante da Mari Tá bom, pessoal? Só agora que apareceu aqui na tela Opa, no lado de cá, ó Não esquece de se inscrever no canal do YouTube da Conecta Mais Ativar o sininho das notificações Para não perder nada que acontece nessa TV aqui da nossa região Também, DM Empilhadeira Soluções em movimentações de materiais Um abraço para todo o pessoal da DM Né, Casco? O pessoal da DM tem que vir para cá algum dia, né? E qualquer dia também nós vamos fazer uma visita para eles lá Com certeza Quiron Centro Cultural Um abraço para todas as meninas da Quiron aí Trazendo outras culturas também Para o nosso Brasil Para poder aprender a falar em outras línguas também Um abraço para as meninas da Quiron Laís Frigo Odontologia Construindo novos sorrisos E o que eu digo sempre, né, Casco? Existe coisa mais bonita que um lindo sorriso? É É o que todo mundo Tem saudade, né? Todo mundo tem que cuidar do sorriso para quando tirar a máscara É verdade Aproveita esse momento, né, Casco? Isso aí Confiança, farmácia e manipulação Mais saúde e qualidade Para te oferecer Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores Que acreditam no Benight Agora eu quero ler alguns dos comentários da galera Que está junto com a gente assistindo aqui A Elza Pagnocelli, boa noite A Xalana Souza, boa noite O Luiz também está junto com a gente Mandando boa noite Boa noite para toda essa galera Que está desejando um programa também O Loiri Comim, boa noite Vini, abraço Boa noite, Loiri Um grande locutor lá da minha cidade de Nova Bassano A Lourdes Pagnocelli, boa noite amigos Boa noite para você A Tere Cúnico, boa noite Um ótimo programa para todos Obrigado Tere A Erika Lazzarotto Galvan Xali é só sucesso Legal os comentários da galera, né A Erika também está botando aqui Minha taróloga É e não como... É top Ah, tem um top aqui Deu para ver A Jéssica Lorenzini Lindíssima como sempre E tem também aí Verdade Mundial comentando História sempre foi a minha matéria predileta Sucesso, Xaline Abraço do Tom Que esteve aqui no sofá do Benath Também um abraço para o Tom Obrigado por estar junto com a gente O Tom do Verdade Mundial Comentou aqui, ó História sempre foi a minha matéria predileta A sua também era? A Xaline ou foi? Não era, era assim Era também? Foi descobrindo? Então vou fazer uma pergunta, Vini Já, antes que tu termine Tu já foi abduzida também? Não, mas eu já Quando eu estava no ensino médio No curso normal A gente chamou o Tom Para falar para a gente sobre isso Com uma professora A gente conversou Não sabia o que Ela dava ensino religioso Aí eu falei Por que a gente não chama várias Pessoas ligadas a várias crenças E aí o Tom foi um convidado Que foi lá Quando eu estava no terceiro ano E falou para a gente um pouquinho Sobre o conhecimento dele Foi muito interessante E Tom, lembrando que você está devendo aí Para descobrir o que tem de especial Nesse Benath aqui Que a gente não descobriu Que está por trás das câmeras, né? O Tom tem que passar para nós ainda Está devendo isso, né, Casca? É verdade, isso aí O que tem Qual é o lado oculto, né? É isso aí Qual é a conspiração do Benath? Com certeza Pessoal, mas hoje É quinta-feira Dia 13 de maio Você sabe qual a importância Dessa data? No dia 13 de maio De 1888 Tivemos a abolição Da escravatura, né, pessoal? E 133 anos depois Chalini, eu gostaria que você Comentasse, né Depois dessa data memorável O que mudou E o que ainda não mudou No Brasil Então, essa data Ela é comemorada Ela foi por muitos anos Comemorada Como o marco, né Da cultura afro Vários movimentos negros Continuam fazendo festas E comemorando o 13 de maio Mas, por um outro lado Outros grupos não comemoram Outros grupos não comemoram Tanto esse 13 de maio Porque foi uma lei assinada O que se passou Com o povo escravizado depois Não estava naquele papel Simplesmente foi assinado Mas políticas públicas E as políticas públicas para aquele povo Moradia Trabalho digno Condições básicas De saúde Não foi previsto Com a assinatura Dessa lei Então, quando a gente Estuda, né E fala sobre o 13 de maio A lei áurea Assinada pela princesa Isabel A gente precisa entender Que tinha muitas outras pessoas Ela levou o crédito, né Mas existiam muitas pessoas Muitos negros, inclusive Que estavam lutando muito Há muitos anos por isso O Brasil foi o último país Da América A abolir a escravidão E era uma coisa necessária E uma das questões Que a gente precisa saber É que não foi uma caridade Que foi feita Era um direito E também aconteceu Aquela assinatura em 1888 É uma coisa que tinha que acontecer, né Por pressão inglesa também, né Para que tivesse mais gente Para comprar produtos ingleses Então tem todo um lado Que não é somente o humano A beleza O humano dessa assinatura Mas o comércio Que estava falando muito alto Nesse período Mas o que a gente precisa priorizar Quando fala do 13 de maio É que esse povo Que foi escravizado Que não era escravo Mas foi escravizado aqui no Brasil Em muitos lugares Ele até hoje Sofre em decorrência De uma abolição Não planejada Que não foi dado o mínimo Que essa população precisava Para crescer Para ter sua renda Tanto que logo Com o fim da escravidão Começou a vir A mão de obra europeia Para o Brasil E aí acontece Hoje nós temos as favelas Que são em decorrência disso De um não planejamento no Brasil Para essa população Perfeito, Shaline E Shaline, no seu ver O que falta para o Brasil Ser um país mais igualitário? Muita coisa? Educação Eu acho que a primeira E fundamental Falta educação Porque um país Que nega a sua história E não quer conhecer E prioriza Que a gente não conheça O que está por trás Do livro O que não está contado Não consegue evoluir Eu acho que o Brasil O que falta para a gente É essa vontade de estudar Essa vontade de querer ler Porque aqui parece Que é pesado ler Parece que é impossível Chegar numa universidade E estar ficando Cada vez mais impossível mesmo Mas é isso que está faltando no Brasil Essa busca pela educação Porque não queriam Que esse povo estudasse também Porque um povo Que não estuda Pode ser dominado Com certeza Então é muito isso Acho que o Brasil Falta educação Para a gente entender A nossa história Tentar suprir Curar cicatrizes Que a gente carrega Desses 300 anos De escravidão E que não se apaga Em 133 anos Perfeito Quando eu falo Nas palestras Que eu dou Em algumas escolas Sobre esse assunto Eu costumo citar A minha bisavó Que faleceu No início do ano passado Ela faleceu com 98 Uma mulher negra A mãe dela Viveu no período Da escravidão Então não faz tempo Foi ontem Então a gente está Ainda trazendo isso A gente ainda tem as cotas É uma coisa que não A ideia de quem luta por isso É não ter mais Daqui uns anos Mas quando todo mundo Estiver no mesmo degrauzinho Econômico Social Saúde Então essa é a luta Para que Esses resquícios Que faz pouco tempo Que acabou a escravidão Sejam anulados E que todo mundo Parta do mesmo lugar Que legal Que legal Ouvir isso Inclusive Você falou sobre as cotas A gente gostaria De conversar um pouco A gente viu Pelo seu histórico Você conseguiu bolsa No curso de história Através das cotas Raciais Quando nesse momento Você se auto Declarou parda E a gente vê Muitas discussões Do pessoal Que é a favor Das cotas Do pessoal Que não é a favor Quais são Não sei se Essa seria a pergunta Ideal Mas quais são Os prós e os contras Das cotas Raciais Eu acho que Como eu comentei antes Num país Que ninguém A gente não sai Do mesmo lugar A gente não sai A gente não está Todo mundo Igual Igualitário Na mesma linha Quando tem aquela Para desenhar Para o pessoal Tem aquela linha Quando você vai correr Tem aquela linha De partida Não está todo mundo Na mesma linha Tem alguns Saindo muito mais atrás E a luta Das cotas É para que a gente Consiga ver Esse povo negro Alcançando lugares Que até então Diziam que não era deles Quando a cota Foi organizada Ela é uma reparação histórica Ela não é Para tirar vaga De ninguém Muita gente Fala sobre cotas Mas nem sabe Como funciona Não é só tu se Autodeclarar negro Pardo Preto Não é Tem que ter Uma nota Elevada também Tem que ter Além de ser pardo Ou de ser negro Ou indígena Que também faz parte Das cotas Tu precisa ter A comprovação Também de renda Então tu Não é só Tu dizer Que tu é negro Não Eles vão ver Tua renda Vão ver Quantos salários mínimos Tem na tua casa Vão ver todo o histórico Eles veem até Quantos carros Tem na tua casa Então acontece muito isso E quando eu lá Dos meus 17 anos Consegui a bolsa Eu entrei Nessa mesma crise Porque eu falei O que que eu sou? E aí eu pensava Em Nova Prata O que que eu sou? Eu não sabia O que que eu era E hoje Quando eu falo Minhas palestras Com as crianças E eu pergunto Quem é negro Ou negra Ou preta Ou parda A maioria das crianças Não levanta a mão Porque elas não sabem Ou elas não sabem O que elas são E outra Elas não querem ser Descendentes De um povo escravizado Enquanto o outro Descende de uma família Nobre que tem brasão Que pode fazer dupla cidadania Ela não descende De um escravo Não Ela não vai levantar a mão E quando eu tava lá Com meus 17 anos Eu não sabia O que que eu era E eu não queria enxergar Aqui em Nova Prata Tem muita diferença Por exemplo Porto Alegre E quando eu pensei O que que eu sou? Na hora de me inscrever No Enem já Tinha que fazer esse processo De botar o que que eu era Me deu um choque De realidade Eu pensei Eu não sou branca Eu não sou preta Eu não sou negra Mas eu O que que eu sou? Aí eu vi aquela opção parda Eu fui pesquisar Na época O que que é parda? E aí dizia Filho De um pai Ou a mãe branca E um pai negro E aí eu pensei Tá como que O meu pai é negro E aí Pensando nisso Ele me mostrou Um documento De quando ele foi pro exército E aí no documento Tinha escrito assim Negro do cabelo carrapinho Nesse documento E aí eu falei Tá então Se meu pai é negro Eu sou parda E eu vim do bairro São João Bosco Eu nasci no bairro São João Bosco A comunidade lá Em suma É negra A minha avó Meu avô Todo mundo era negro Então Eu sou isso Então no início Eu fiquei com vergonha De dizer O que que eu sou Eu ia te pedir agora Em algum momento Você já teve vergonha? Quando eu não sabia o que era Quando eu não tinha conhecimento Quando eu não tinha estudado sobre Quando Quando faltava educação Quando me faltava Esse conhecimento Essa educação Sobre isso E aí E hoje Essa minha luta De estudar Sobre esses assuntos É pra mostrar Pra outras pessoas Que Eu ainda sou Privilegiada A minha pele é clara Eu não Não sou Quanto mais A melanina Aumenta Na vida da pessoa Na pele da pessoa Maiores dificuldades Ela encara E principalmente Na nossa região Que a gente fala Que o racismo Tá acabando Mas não tá Tem diferença Eu se eu vou concorrer Com uma mulher preta Eu tenho certeza Que vão me olhar Com os olhos diferentes Do que olham pra ela Então É isso que Infelizmente E é essa minha luta Por mais que Eu não tenha A pele retinta Que é como chama Quem tem mais melanina Essa luta É pela minha avó Que faleceu esse ano É pelas minhas primas Que tem É por quem vem Depois de mim Porque Enquanto A gente não se colocar Quem veio do bairro São João Bosco Quem veio do bairro Santa Cruz Que é onde Eu morava Agora me mudei Mas sempre morei lá Depois do bairro São João Bosco Essa comunidade Eles também fazem parte Da história em Nova Prata Eles também devem Ir pra universidade Eles também devem Estudar É tudo isso Devem arrumar bons empregos Só que a cultura Ela prioriza Dizendo que não E a gente não vê Agora a gente olha na TV A gente vê uma pessoa Que veio de um bairro humilde A gente vê uma novela Que aparece uma mulher negra Que não é a empregada doméstica Um homem que não é o segurança Ou o bandido Então agora tá mudando Enquanto a gente ainda não tiver A população negra Ocupando o espaço Que também foi dela Vai continuar essa luta por cota A luta é pra que acabe Mas que aí todo mundo Teve educação boa Quem estudou em particular Teja a mesma Quem estudou em escola pública Tem a mesma condição De entrar numa universidade federal Do que quem estudou Numa particular Então não é só cota É renda É nota No Enem Em outros vestibulares E as pessoas Sem conhecimento Falam Sem saber o que que é Que bom ouvir A sua opinião sobre isso E até Shalini Eu me lembrei agora Eu joguei futebol E eu tinha Um dos meus amigos Ele também Tinha a pele morena E eu lembro Num dia Me remeteu A um treino Que alguém chamou ele De neguinho E ele disse Neguinho não Me chama de negão Ele disse Eu gosto da minha cor Eu tenho orgulho De ser negro Ele disse Me chama de negão Neguinho tu tá me diminuindo Não me chama de neguinho E isso me marcou Porque eu disse Pô que legal isso Nós não podemos ter vergonha Das nossas origens Ninguém precisa ter vergonha Das suas origens Tem que ter orgulho E tem que dizer Não Realmente eu sou isso E teve um povo sofrido Atrás de mim Que passou Que sofreu por isso Como você disse Que lutou por isso Por que eu vou parar essa luta Que eu continue com essa luta Shalini A gente tem um recadinho Do Johnny Bigu E logo a gente volta Pra falar um pouquinho mais Sobre isso Eu tenho certeza Que você de casa Tá gostando Johnny Qual é o seu recado de hoje? A loja Bedin de Nova Bassano É a melhor opção Pra você que quer se vestir bem E com economia Na Bedin Você encontra Confecções e calçados Pra toda a família O excelente atendimento Com aquele desconto especial No pagamento à vista Ou condições facilitadas a prazo Visite a Bedin Ou confira nas redes sociais Lá tem muitas novidades Pra você Bedin Desde 1986 A loja Pra toda a família No centro De Nova Bassano É isso aí Johnny Obrigado pelo seu recado Sempre um recado Muito especial Voltando aqui com o Benite Se você tá caindo de paraquedas Agora Esse é o Benite Toda quinta-feira A partir das nove Horas da noite Você acompanha o Benite Na Conecta Mais Casca Eu sei que você sempre tem Uma pergunta muito inteligente Fica à vontade Nossa Hoje eu tenho uma caixa De perguntas Fica à vontade Onde é que tu bota As tuas perguntas Sempre faz uma caixa Como é que é Ou num bloco de notas Ah um bloco de notas Pois é Eu tenho uma caixa de perguntas Mas na verdade assim São perguntas Que eu até acabei Lembrando De alguns programas Que foram feitos aqui Na própria Conecta Então assim Tem duas coisas Que eu gostaria de perguntar Se tu me permite Vini Com certeza Eu acho que a resposta Vai ser cumprida Mas vamos lá Fica à vontade Assim Na nossa região aqui Eu não vou fazer Juízo de valor Não vou dizer que é Por acaso Ou não é por acaso Que é intencional Ou não Mas Programa de habitação Como tu falaste Dos bairros e tal Então vamos fazer Um programa de habitação Para quem precisa Casa própria Aí face 500 casas Iguais Uma do lado Da outra Todas no mesmo lugar E diz Aqui vai ser o bairro tal Isso já não é uma forma De preconceito Porque quem é pobre Vai morar lá Quem não tem dinheiro Vai morar lá Isso já não é Pode ser intuitivo Mas não é uma forma De preconceito Não foi E é E desde o início Da história de Nova Prata Tem isso Quando foi criado Até o Minhas avós Minha avó materna E minha avó paterna Ambas moravam No bairro Santa Cruz Tá Quando Minha avó materna Veio depois A minha avó paterna Morava no bairro Santa Cruz E foi feito Aqui em Nova Prata Na época Não me lembro Não sei que Não vale Falar em prefeito Enfim Foi feito um projeto Que ia começar O bairro São João Bosco A antiga ramada Que eles chamavam E foi feito muito isso Casinhas baratas Pra população Que morava aqui no centro Que não tinha Que eles queriam Que saísse E chegavam Caso em casa Oferecendo A moradia Naquele bairro E foi colocado Tudo lá Pra ficar longe Do centro O bairro Santa Cruz Algumas famílias Resistiram E continuaram ali Não aceitaram Ir pro bairro São João Bosco Mas a minha avó Foi com meu pai Quando ele era pequeno E foram morar No bairro São João Bosco Mas tem muito isso mesmo Então quando começa A aumentar o valor Fica longe de lá Fica longe Vem vindo pro centro Mas o valor Da moradia aumenta Mas é um jeito De segregar mesmo Foi pensado É pensado pra isso População pobre Bota cada vez mais longe Mais barato Que elas não ficam no centro Que aqui fica Mais caro o imóvel E valoriza mais o imóvel Que pena né Até em função Como eu digo Que eram duas perguntas Nós aqui Não estamos falando Em política Nem em político Nós estamos falando Em preconceito Certo Então Outra coisa Que também é interessante Agora Até De certa forma Como eu disse Sem fazer juízo de valor Mas o projeto Minha Casa Minha Vida Veio pra ajudar Muita gente E tudo mais Mas também É uma forma De dizer Bom Nós não vamos fazer 500 casinhas Nós vamos fazer 500 apartamentos Um em cima do outro E também Pode ser encarado Como Uma forma De Olha Ele mora lá Minha Casa Minha Vida Já não é mais A pessoa Ele mora lá No bairro Ele mora isso Então Acho que também É uma forma De Acaba sendo uma forma De segregar as pessoas Acontece Mas ainda bem Que fizeram Porque muita gente Conseguiu moradia Com isso Independente Do preconceito Incluído Na localização Tem muito isso De políticas públicas Que visaram Esse tipo de moradia Que também é importante No Brasil É Eu ia dizer sobre isso Em alguns casos Isso é Ouvindo aqui Você falar Óbvio que Com certeza O Casca Tem uma experiência Muito maior Uma vivência Muito maior A Shalina estuda Sobre isso Então Eu escuto muito E eu busco Aprender Com vocês dois E escutando aqui Se percebe que Muitas vezes Isso acontece Foi realmente Daqui a pouco A sua avó Ela viu nisso Uma forma De Pô Eu vou conseguir Construir a minha vida Lá Não foi algo Que ela disse Não Eu estou Deixando O meu orgulho Ir embora Para ir para lá Não Mas foi realmente Ver daqui a pouco Pô Eu vou conquistar A casa própria Eu quero algo melhor Para os meus filhos E tal Foi algo que As pessoas O que eu quero dizer É que não podemos Julgá-las Por essa decisão Que elas aceitaram Isso Né Shalina E quem mora Nesses bairros Amo o seu bairro Amo a sua cultura Não é isso É só essa ideia De colocar O mais longe Do centro E não dá Às vezes Olha Desde quando eu era criança E visitava minha avó Até hoje No final de semana Não tem água Olha só Então é uma coisa que Século XXI Com tudo que tem E ainda falta água Nos bairros Não pode É o mínimo Tu ter água E sempre foi assim Até agora Que a minha avó Foi a última Que estava morando lá A gente ir lá E no sábado Não ter água Durante a tarde Não ter água É que Isso não pode Fica à vontade Fica à vontade Na minha cabeça Só É uma opinião Eu acho que seria Muito mais Legal Da parte de qualquer pessoa Até isso nem foi pensado Mas enfim Não sei nem se seria viável Mas por exemplo Tu chegar para a pessoa Que precisa de uma casa E dizer Aonde tu gostaria De ter um terreno Aonde tu gostaria De construir a tua casa A gente vai financiar ela Ou vai construir Mas aonde tu escolher E não né Tu vai morar lá Enfim Isso é É uma utopia É uma utopia Com certeza Óbvio né Perfeito Deixa eu mandar um abraço aqui A Maquele Sutil Acredito que é assim Eu sempre erro o nome Da galera aqui né Casca Mas eu acho que acertei Maquele Sutil Sucesso Chaline Beijo de todos De vacaria Lá no Rio Grande do Sul Que legal O pessoal também Acompanhando com a gente Meus parentes É a parentada Ah legal A família sempre assistiu A minha está sempre conectada Lá na TV assistindo A do Casca também E a do nosso convidado Também está sempre atenta A gente fica muito feliz Com isso também É um programa Da família brasileira Casca Opa Principalmente da família Da nossa região É isso aí Verdade Estamos com 15 municípios né Mais de 200 mil pessoas Isso aí Muito bem Chaline Eu comentei contigo Que eu jogava futebol Eu apresentava o Conecta Esporte Aqui na Na Conecta Mais né E agora eu vou falar Alguns nomes Né Aqui pra galera de casa né Michael Jordan Serena Williams Lewis Hamilton Pelé E o Zambolt O que esses nomes tem em comum? Todas pessoas negras O que mais tem em comum? Todos são astros no seu esporte Todos são os maiores Os melhores do seu esporte Por que ainda existe o preconceito? Porque eu acredito Hoje Por incrível que pareça Eu tava dando uma aula E a gente Era o assunto Eles estavam estudando História da África Era o conteúdo deles E aí a gente tava conversando Sobre né População negra E a gente tava falando também Dos Estados Unidos Era Na verdade o conteúdo Era os Estados Unidos A independência dos Estados Unidos E a gente falando Dos Estados Unidos hoje né E a maioria dos nomes Que tu me falaste São americanos E aí hoje eu entrei Nesse assunto com os meus alunos Falei Por que nos Estados Unidos A gente tem tanto astro Negro E no Brasil Não Tem o Pelé né Que no futebol é o maior de todos É E aí eu pedi pra eles Me deem exemplos De astros De gente rica Negra no Brasil hoje Aí ficou uns 3, 4 nomes Eu falei Agora nos Estados Unidos Aí eles falaram Bombou Nossa E todos esses E muito mais E aí eu falei Por que? Porque os Estados Unidos É um país Que valoriza a educação E que existe o racismo lá também E que é Às vezes O Brasil ainda tem um racismo Meio velado Lá não é explícito Tem grupos extremistas Que são contra E querem segregação Lá de novo Mas Lá tem educação Eles valorizam Eles vão pra escola Eles querem estudar Eles E uma Até muda a questão De como foi Constituído o país Lá foi uma colônia De povoamento A nossa foi de exploração Então Aí que tá a diferença Eles sabem A sua história Eles buscam Pela sua história E vão atrás E o Brasil Ainda tem muito isso De achar E também muito isso Do futebol Muitos meninos negros Acham que só vão ter sucesso Se forem pro futebol Porque é o único lugar Que vê um outro menino negro Tendo reconhecimento É verdade Então E aí temos Os homens do futebol Agora Eu tava falando Com os meus alunos Agora nós temos Algumas mulheres cantoras Então Ou modelo E aí as meninas As meninas negras Já começam A se visualizar E acontece muito isso Porque tu consegue Se visualizar Numa pessoa E tu vê Ela conseguiu Eu vou também Ela me mostrou O caminho Eu vou seguir Mas é muito isso De valorização Da sua cultura Que acontece Nos Estados Unidos Mas me parece Quando a gente Vê sobre isso Pessoas que pedem autógrafo Se vêem o Pelé Mas na rua Viram a cara Se vêem outro negro Isso me parece Eu vou dizer De uma burrice extrema Porque não faz sentido nenhum E eu acho Que você falou do Brasil Falta muito no Brasil Eu ainda acho Isso De todas as pessoas De assim Chegar A atingir um sucesso E poder bater no peito E dizer Eu atingi isso Eu fui em busca disso Porque geralmente Você vê Entrevistas de astros De outros países Eles dizem Não, eu lutei Eu deixei de De comer isso aqui Pra hoje ter isso aqui Eu deixei de Ver minha família Pra poder conquistar Meus objetivos Pra conquistar meus sonhos E o brasileiro É geralmente Graças a Deus Eu consegui atingir Meu objetivo Não sei o que Parece que ele não valoriza Toda a luta que ele teve Eu acho que falta isso Um pouco do povo brasileiro E concordo com a Charine Falta muita educação ainda Charine A gente vai pra um breve intervalo A gente já volta Você que tá em casa Tenho certeza que tá gostando Fica por aí Porque tem mais Agora você escuta Casca na voz Casca na voz Não quero ir de encontro Ao azar Pai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Minha luz A casa do doutor chega a Nova Prata e região Oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde Casa do doutor Qualidade e facilidade a favor da saúde Na confiança, farmácia e manipulação Você encontra seus principais produtos Perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação Em frente à Praça da Bandeira Confiança, farmácia e manipulação Qualidade que você merece O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia No centro de Nova Bassano Com todo o conforto e acessibilidade para te receber Restaurante da Mari É tempo de cuidar e ser cuidado E para um bom diagnóstico Você precisa contar com a experiência e eficiência da Multisames E para seu conforto com horário agendado Vamos até você Laboratório Multisames Oferecendo sempre o melhor Carro Certo Automóveis Carro Certo Automóveis Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança Carro Certo Automóveis A qualidade que você merece Situado no centro de Nova Prata Carro Certo Automóveis Laís Frigo Odontologia Trabalha com alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign Transparente, confortável e removível Conta também com a clínica Serodonto Com a parceria no escaneamento com Aitero Um sorriso bonito pode mudar tudo Prepare-se para a mudança Laís Frigo Odontologia O afeto entre as pessoas permanece As demonstrações de carinho são essenciais Viva hoje Encante hoje Sinta hoje Jack Store Facilitando para você O afeto entre as pessoas permanecem Certo Automóveis Bejim, desde 1986, a loja para toda a família. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. As fases sempre mudam. Depois da escuridão, sempre virá a luz. Nosso objetivo não é tornar mulheres intuitivas. Mulheres já nasceram poderosas e intuitivas. O nosso desejo é que todas nós possamos descobrir o tamanho da nossa força e do nosso poder. É isso aí, pessoal. Você viu esse vídeo e ficou com curiosidade? A gente não falou muito sobre esse assunto ainda, né? Mas a gente vai falar nesse bloco. Antes disso, eu só quero agradecer aos nossos patrocinadores. Casa do Doutor. Qualidade e facilidade a favor da saúde. Carro certo, automóveis. A qualidade que você merece. Se você chegou atrasado para esse programa, fica tranquilo. Você fez que nem o Casca, tá? Se você não sabe disso, amanhã na reprise assiste o início desse programa aqui que você vai entender, tá? Carro certo, automóveis. A qualidade que você merece. Loja Bedim, desde 1986. A loja para toda a família. Segue aqui, ó, nas redes sociais. Tem o WhatsApp aqui também, ó. Fica à vontade para chamar o pessoal lá que o pessoal te responde rapidinho. Oro e planta garantindo o sucesso de quem vive da terra. Laboratório multi-exames oferecendo sempre o melhor. E Jack Store, pensou presentes? Lembrou? Casca, atrasado. Lembrou o Jack Store com você, Casca? Olha só que maravilha. Olha aqui. Essa hora aqui é bem legal. Olha só. Falando em Tom Miller, né? Ó. Temos a camiseta do Motorcycles. Tom Miller. A Jack Store é uma loja que tem realmente o que você precisa. Estamos sempre à procura do produto único para você que quer o presente perfeito. Aqui tem uma prévia, né? Do que você encontra na Jack Store. Não eu, né? Óbvio. Aqui, as roupas. Também tem acessórios. Que hoje, hoje, eu vim atrasado e eu esqueci, tá? Mas também tem acessórios, tá? Tudo isso e muito mais com exclusividade na Jack Store. Pensou presente e lembrou Jack Store. Como assim, Casca? Não eu. Todo mundo sabe que não é você. Ainda bem, né, pessoal de casa? Não, antes, ó. Tudo isso você encontra na Jack Store com exclusividade. Não. Tudo isso, não. As roupas e os acessórios, né? Casca, não. Gostei, gostei, Casca. Aliás, peraí, Vini. Fica à vontade. Eu preciso roubar só um minuto. Fica à vontade, Casca. Porque, assim, existe só uma pessoa que tem tudo isso com exclusividade. E ela está de aniversário hoje. Hoje? Que é a minha esposa. Olha aí. Salva de palmas. Parabéns. Agora ela está comendo churrasco, né? E você trabalhando. E eu trabalhando e vou dormir fora de casa. Parabéns aí para a mulher do Casca. Eu não sei se posso dizer o nome aqui, né? Então, parabéns para a mulher do Casca. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Seja sempre muito feliz. Casca, a gente vê pouco, né? Quando ela vem com o carro para cá. Mas ela parece ser uma mulher muito gentil, muito querida. Tem o azar de ter o Casca do lado. Mas deve ser uma mulher também muito forte para que aguentar também, né, Casca? Ela tem... Na verdade, eu tenho duas mulheres na minha vida, né? Que a minha mulher é minha filha. Com certeza. É, exatamente. Mas com certeza, tá? É bem mais legal ver ela para o lado de fora do carro, tá? Isso. Que trairagem. Pessoal, você que está em casa, você viu o vídeo na entrada desse bloco, né? Da Shaline aí. Você deve ter gostado, tenho certeza. E a Shaline possui um Instagram chamado Oraculiza, é isso? E nesse Instagram, o que os seguidores da Shaline podem encontrar por lá? Parou. Muito bem. Ele vê... Intuição. Toda segunda tem tiragem que eu faço. Que a pessoa escolhe a carta no domingo, na segunda eu explico. Tem autoconhecimento. Tão vendo algumas fotos. Tem autoconhecimento. Poder intuitivo. E é um Instagram que eu fiz há pouco tempo, alguns meses. E ele já está alcançando uma grande proporção, sabe? Que eu nem imaginava que ia ter tanta gente interessada por Tarô e Nova Prata ou região. Mas tem. E está assim... Porque eu jogo há sete anos, né? O Tarô faz parte de mim já há sete anos. E eu não divulgava muito. Algumas pessoas sabiam. É algo da família? Não. Algo meu. Foi uma coisa que eu descobri numa festa. Que eu fui em Passo Fundo. Tinha uma moça jogando. E eu olhei aquilo. Não deu tempo dela jogar para mim. E eu falei para um amigo meu que estava junto. Eu falei, eu vou aprender a jogar isso aí. E aí ele me deu um. Ele falou, ah, então vou te dar um para te aprender e joga para mim. E aí, depois disso, nunca mais larguei, sabe? Por esse meu interesse de estudar culturas, estudar crenças. O Tarô, ele não é religião. Ele não tem a ver com religião. Ele tem a ver com fé. Mas não com religião específica. Eu sou afro-religiosa, né? Todo mundo sabe, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou afro-religiosa. Tenho meus orixás, meus santos, todos em casa. Mas o Tarô é uma coisa que eu sou taróloga antes de ser afro-religiosa. E é uma coisa que é conhecimento. É uma busca intuitiva por autoconhecimento. Porque eu uso cartas. Que até Carl Jung, ele fala muito. Ele usa isso na psicologia. Ele usa o Tarô como uma ferramenta na psicologia. E é um processo ali de perceber o presente. O futuro, nada é certo. Mas o foco do Tarô é o presente. Então, é isso que eu tento fazer no Oraculisa. Que legal, que bacana. O pessoal pode encontrar. Como é que encontra lá, então? Arroba? Arroba Oraculisa. Bem facinho. E tem o site também. Como é que é o site? Que é www.oraculisa.com E o canal no YouTube. Que agora eu estou começando a postar alguns conteúdos sobre isso também. Que é oraculisa-chaline-dessousa. Bacana. O pessoal pode encontrar a Chaline em todos esses meios. E Chaline, a gente vai falar do livro também. Mas antes disso, eu preciso falar dos outros livros. A Chaline já é autora de três livros. Vou pedir para o meu editor vir para essa câmera para mim poder mostrar o livro aqui. Memórias do Intangível. Mapeamento dos Patrimônios e Materiais de Nova Prata. A Chaline de Souza foi a organizadora do livro. Chaline, conta bem rapidinho um pouquinho desse livro que a gente vai dar uma passada em todos os seus livros. Conta um pouquinho da história desse livro. Esse livro foi financiado por um projeto, uma verba que veio para Nova Prata. E eu sempre tive esse objetivo também de trazer alguma coisa para a cidade. Então, quando eu soube disso, eu comecei a ser produtora cultural aqui de Nova Prata. Me inscrevi, fiz o curso para ser essa produtora cultural. Eu pensei, o que eu podia deixar para Nova Prata? Eu pensei, vou fazer um livro. Como o meu mestrado é História, Cultura e Patrimônio, eu pensei, eu posso fazer alguma coisa ligada nisso em patrimônio histórico. E Nova Prata já teve muito falando sobre a história, falando sobre patrimônios físicos. E eu quis falar sobre o intangível. Os patrimônios que não podem ser tocados em Nova Prata. Que legal, que baita ideia. E aí, eu ali tenho várias pessoas que me ajudaram. A maioria dos textos são meus, mas eu tenho outros historiadores, outras pessoas da comunidade Nova Prata que ajudou a escrever. Então, a gente falou sobre a festa junina, sobre o carnaval, que fez muita parte da história de Nova Prata. A gente falou sobre o congresso florestal que acontecia aqui. Sobre vários patrimônios que fazem parte dessa nossa história e que não são tão citados ou lembrados em outros livros. Então, esse foi o foco. Pegar o que é intangível, que a gente não pode tocar, mas que não pode se perder. Que legal, que legal, Xaline. Parabéns, parabéns por essa escrita. Tenho certeza que vai ser muito aproveitada. Esperamos que logo, né? Porque geralmente o pessoal deixa pra aproveitar. Depois de muito tempo, esperamos que o pessoal já aproveite logo, né, Xaline? Temos outra obra da Xaline aqui, ó. Vamos pegar aqui o foco. Deixa a Pomba Gira trabalhar nas encruzilhadas, caminhos e descaminhos de gênero. Xaline de Souza. Conta mais sobre esse livro, Xaline. Esse livro, ele é a minha dissertação. Meu bebê, porque foi a minha dissertação do mestrado. Foi a minha dissertação do mestrado. Ele, quando eu comecei a estudar as religiões afro, por contato mesmo, não por fazer parte. Eu tinha muito interesse em conhecer as religiões. Então, desde aquela época com o Tom, lá, a gente foi conhecer as religiões afro aqui na nossa região. E por conhecer as casas, comecei a frequentar algumas por busca histórica mesmo, não fazia parte de nenhuma. E aí eu comecei a me interessar por esse mundo. E eu sempre gostei de estudar mulheres, gênero, religiões afro. Então, nesse livro eu juntei tudo. E como história, no caso de um mestrado, de uma dissertação, a gente precisa direcionar a nossa pesquisa, eu fui para uma entidade específica, que são as pombagiras das religiões afro, que tem muito preconceito. Como eu falei lá no início do programa, eu gosto de falar do que não querem falar. E as pombagiras são essas figuras, que as pessoas têm medo, o que elas são, o horário permite, a prostituta, ela é a pervertida, e não é. Ela é sagrada, ela é deusa, ela é mulher, ela é poderosa. E eu queria, e no livro, que é uma dissertação, ele é acadêmico, esse livro serve. Hoje, outros pesquisadores usam essa minha pesquisa para pesquisar as religiões que tem no Rio Grande do Sul, porque o que eu fiz é direcionei para uma casa aqui do Rio Grande do Sul. E quando eu estudo sobre elas, eu estou falando sobre o universo feminino, eu estou falando sobre intuição, e que a gente precisa exaltar, mas de uma maneira acadêmica aqui, né? A Chaline religiosa estava por trás, foi a Chaline historiadora que escreveu. Bacana, bacana. Mas foi muito importante esse livro, porque eu achei que ia me fechar muitas portas. Pelo contrário, as pombagiras só me abriram. Legal, muito bom. E agora sim, pessoal, eu vou pegar aqui o livro da Chaline. Claro que vem com um conjunto inteiro, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Será que conseguimos aqui, meu editor? Conseguimos, sim. Chaline de Souza, tarô, guia de autoconhecimento diário. É um conjunto, né? Chaline, vem assim, tudo junto, né? E mais coisas que eu não vou ter aí, que é segredo. E a Chaline vai comentar um pouquinho para nós, desse livro também, o seu último livro, o seu último até agora, né? Vão ter outros, né? Mas conta um pouquinho desse livro, da história, como surgiu, como você decidiu escrever, por que decidiu escrever sobre isso? Então, esse aqui era já um objetivo antigo de fazer, de trazer para o papel. Como aí misturou todas as Chalines para fazer esse livro, porque eu gosto de escrever. E para mim, o que eu falo, não sei se vai ficar para sempre, mas eu acho que escrever sobre as coisas que me interessam e pode interessar outras pessoas é me manter viva de alguma maneira quando eu não estiver mais aqui. E quando eu escrevi sobre tarô, eu pensei, é uma outra face que eu tenho, é uma outra energia que eu também trabalho hoje, que eu dedico mais tempo ainda do que lecionar. Hoje em dia, já estou muito mais nesse mundo do tarô, dos oráculos, do que lecionando. Mas que eu também queria deixar algo físico, não só uma memória. Eu queria que as pessoas... E como o tarô tem muito preconceito, ai, cartomante, vai tirar meu dinheiro. E não é. O tarô é autoconhecimento. Muitas mulheres, homens hoje, também jogam comigo. A gente conversa, a gente tenta interpretar junto e ressignifica muitas coisas. E eu não queria só jogar. Porque eu não sei até quando eu vou ter memória para jogar também. A gente não sabe. E eu queria deixar algo para que as pessoas abrissem e tivessem uma dica. Quando cai aqui a carta da... Para que câmera eu mostro? Quando cai a carta da estrela... Aqui. A carta da estrela, para mim, no caso, hoje eu preciso brilhar. E eu precisava encarar esse momento. Não sei se você tem que pensar, né? Porque é a intuição. Pareceu pensado, né? Não foi o que foi. A estrela é isso. Eu não posso ter vergonha de me mostrar. E quando uma pessoa lê isso, ela já vai encarar a rua, o mundo, de uma maneira diferente. Porque ela teve uma dica básica, que é uma folha dizendo, ó, vai lá, brilha, faz as coisas que tu quer fazer, não tenha vergonha de se mostrar. É isso que o tarô faz. Então, eu queria deixar algo que a pessoa pudesse abrir e ter uma dica. se um dia a Chaline faltar e a Chaline não puder dizer o que ela tem que fazer por meio do tarô. Desculpa, eu fiquei até com medo agora dessa parte aí, né? Abrir, abrir na folha. Mas, tipo assim, claro, eu sou leigo, né? Eu sou leigo. Como eu falei, eu sou leigo nisso aí também, né? Não sei, já também, já nem sei se eu sou experto em alguma coisa. Eu sou leigo em tudo. Mas vamos lá. Se a gente abrisse as cartas, né? Aqui, e o Vini tirasse uma, e eu tirasse uma, pode dizer alguma coisa ou não? Claro, deve dizer alguma coisa. Sempre diz alguma coisa. Essas cartas. E eu comecei a ficar com medo. Tira a casca, tira a casca. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria dessas cartas é coisa boa. E se tem alguma coisa que não é tão positiva no momento, depois que passa, tu vê o positivo do fato. Será que a gente pode fazer só pra brincar? Pode. Brincar não. Não, não, não. Vou baixar assim, ó, pra gente não ver. Vamos lá. Eu não posso ver, é isso? Pode. Olha, me diz, o que que é? A lua. Olha ali. A lua, ela é uma carta muito boa. Ela mostra... Aqui. Ela mostra a noite. Todas as cartas fui eu e a Alice Magoga que desenvolvemos, tá? Olha só. Todos os desenhos, todos os elementos que estão inclusos nas cartas. A lua, ela é uma dúvida, é uma coisa que tu queria muito, que tu tá na dúvida, faço, não faço, e essa carta diz, ó, vai lá e faz. Porque se já tem dúvida sobre algo, é porque o novo já tá ali pra acontecer. Então, essa carta, eu chamo a lua como uma carta da dúvida, mas ela diz, olha, se tá surgindo uma dúvida em relação a algo que tu queira realizar, tu precisa ir lá fazer. Porque se tava tudo certo, não vinha dúvida. Então, tu tem que ir lá e realizar pra vir o sol, que é a próxima carta depois dessa. Maravilha. Olha aqui. E parabéns pela parte gráfica. Muito bonito os desenhos. Muito bom, muito bom mesmo. Os dois lobos, né? Essa ideia do branco, do negro, o que que tu quer alimentar, tudo incluso nessa... Eu já ia entender, assim, se eu fosse tirar sem conhecimento, eu ia dizer, olha, é porque eu tenho hábitos noturnos. Também, mas tu é uma pessoa da noite. Eu pensei, é uma pessoa da noite. Mas é onde tu para pra pensar. Durante a noite é quando tu foca em ti, no que tu quer, nos teus planos, as ideias vão vir sempre à noite. E aí é onde surgem as dúvidas. É. Vini, agora é o desafio. Meu Deus do céu. Vamos tirar aqui. É uma só, né? Sim. Vini já quer tirar três, né? O que é? Aqui, o imperador. O imperador é maravilhoso. O imperador, ele é você sendo um líder. Tu nasceu pra ser chefe, não nasceu pra ser empregado. Tu nasceu pra estar à frente das coisas. O imperador é quando a gente planeja muito há um tempo atrás e quando vem a carta do imperador, diz, vai lá e realiza. Não fica esperando, porque é quando tu já vem com uma... Olha, o imperador, ele tem um mundo na mão porque mostra que tu tem uma visão de mundo muito grande, tu tem a energia pra realizar e tu tem uma potencialidade muito grande. Então, onde você estiver, você vai estar sempre na frente. As pessoas te seguem muito. Então, o imperador é isso. É uma pessoa que, querendo ou não, sem intenção nenhuma, ela acaba... Como que é a palavra? Ela acaba assim, ó, não dominando, ela acaba influenciando as outras pessoas, mas de uma maneira positiva. Mas você sempre vai ser líder. Bom, casca. Eu não queria terminar o programa sem tirar a carta da Camila. A Camila precisa entrar ou tu pode tirar por ela? Não, eu posso tirar. Ah, não, então tá. Não, vamos lá, vamos lá. Eu faço a distância também, não tem problema. Então, vamos lá, isso aí. Aqui tu sem minha mesa, tu sem minha... Melhor parte do programa. Também não improviso, né? Olha aqui, a da Camila... Posso mostrar? Pode. A da Camila é a força. A Camila é quando... A Camila sempre vai ser a base da família dela. Sempre todo mundo vai procurar você pra resolver os pepinos, tá? Verdade. Só que assim, ó, tu nunca vai ter inimigo fora, mas tu tem que se controlar e acreditar mais em ti, tá? Mas tu sempre vai ser a fortaleza de todo mundo na tua volta. Porque todo mundo enxerga em ti a força. Legal, uma salva de palmas. Foi bacana, né, Casca? Olha, olha assim, ó. Eu vou falar. Eu não tô... Vocês sabem, vocês que assistem esse programa normalmente, tá? Vocês sabem que eu não falo nada de mentira aqui, certo? Eu tô falando. Tudo que ela disse é verdade dos três, tá? Então, cara, eu tô surpreso. Eu também me surpreendi, Casca. Confesso que me surpreendi. Olha, e outra coisa que tu pode encarar até uma política, hein? Com esse imperador. Quem sabe, né? Tô vendendo jingles. Se for pra melhorar, né? Mas não é algo que eu penso no momento. Mas legal. Chaline, a gente tá finalizando o nosso programa. Se eu quiser comprar, se alguém de casa quiser comprar, consegue adquirir? Sim. Tem duas opções, né? Eu separei em dois grupos. A sacerdotisa, que se compra pela Hotmart. Então, tem um curso também comigo pra aprender a tirar tarot. Porque eu sou professora, não adianta. Eu quero ensinar. A docência tá contigo. Então, eu falei pras meninas que eu já tô dando aula. Eu falei, eu quero parar e vocês jogam. Eu quero só ensinar. E essa é a minha intenção. Então, o sacerdotisa pra mulheres, pessoas que querem jogar tarot. Querem interpretar sozinhas, sem ninguém falando. E tem o kit Imperatriz, que é esse. Tem mais uns elementos, que agora já tá disponível na Amazon. Então, pode entrar no site da Amazon, colocar lá tarot, guia de autoconhecimento diário, Chaline de Souza, que vai aparecer pra hoje comprar. Hoje ficou pronto. Perfeito. Vamos mostrar só de novo pro pessoal. Chaline, só me alcança os livros pra mim poder mostrar pro pessoal aqui. Então, o pessoal que quiser adquirir, a Chaline já passou como é que faz, tá, pessoal? O livro e também as cartas que vêm junto com o livro. Que bacana, né, pessoal? Que legal a gente ficar. Ficar muito feliz, Chaline, por você ter vindo até aqui. Compartilhado com a gente um pouquinho da sua história. Falar um pouquinho, não, bastante do que você faz, né? Porque é bastante coisa, né? Falou um pouquinho do bastante que você faz. Um pouquinho de cada coisa do todo, né? É isso aí. Mas, Chaline, muito obrigado de coração por ter vindo até aqui. Eu posso dizer assim, aberto à mente da nossa audiência também, com todos os assuntos, né? Porque todos... Não sei se você percebeu, com certeza, sim, todos os assuntos que você fala, como você disse, né? São algo que, se a pessoa estiver muito fechada, ela não vai aceitar ouvir, né? Pra qualquer um dos lados que você for. Então, a pessoa precisa estar com a mente aberta, precisa estar com o coração aberto e poder ouvir a Chaline. E a gente fica feliz. A gente queria passar isso pra nossa audiência também. Muito obrigado, Chaline. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, né? Mais uma vez o convite de vocês pra participar desse programa. E é a primeira vez que eu falo dessa outra, Chaline, a não ser a historiadora, a professora, agora a Chaline, taróloga, que tá surgindo, que sempre esteve em mim, mas eu resolvi agora colocar pra fora e não ter vergonha, né? Como eu falei lá no início, vou sempre falar do que não quer ser dito, do que não querem falar, mas é isso que eu prego, né? É a liberdade de expressão, a liberdade de intuição, de poder e espiritualidade. Então, é isso que eu sou e espero que tenham gostado. Que legal. A gente fica muito feliz. Salva de palma, Cássio. Merece, né? E ficamos mais felizes ainda por saber que é a primeira vez, né? É isso aí. Nós adoramos no nosso programa contar histórias que nunca ninguém ouviu e nunca ninguém contou. É isso aí. Agora, Chaline, abriu a porta pra você participar de mais programas falando também sobre a Chaline Taróloga. Tá bom? Muito obrigado, Casca. Obrigado mais uma vez. Obrigado por esse programa que foi maravilhoso, especial. Obrigado pelas músicas. Gostei das de hoje, né? Desculpe um atraso. Muito bem. O pessoal que não entendeu, só voltar lá no começo e ver o que aconteceu no começo desse programa. Ficou curioso? Só voltar aí ou assistir a reprise amanhã. Obrigado, Camila. Obrigado ao Johnny. Obrigado ao Matheus. Obrigado a todos vocês que fazem o Benight acontecer. Obrigado a você, nossa audiência, os nossos patrocinadores também. Muito obrigado. Esse é o Benight. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha aqui na Conecta Mais TV. É muito nossa essa Conecta. Tchau, gente. Até quinta que vem. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri